Estamos de volta com o nosso programa da comunidade. Chegou a hora de dar de presente uma nova vida para quem te deu a vida. A Morar Mais preparou ofertas imperdíveis de filho para mãe. Afinal, ela merece muito, não merece não? São casas e apartamentos do Minha Casa Minha Vida nas melhores localizações de Manaus. Com desconto do governo federal de até R$ 36.945 e TBI registro grátis e mensais a partir de R$ 499. Tem ainda o sucesso de vendas que é o Smart Arvoredo, com dois quartos, academia e salão de festas climatizado próximo ao Clube Municipal. E sem falar no Vila Smart Campo Belo, condomínio fechado de casas a 15 minutos da Ponte Rio Negro. E a entrega está perto. Visite o Decorado nas lojas dos shoppings Amazonas e Sumauma e na Avenida Mário Ipiranga, no antigo Colégio Objetivo. Realize o sonho da sua mãe e vencer Morar Mais. Informações 0800 042 42 22. Que show! Gente, deixa eu falar uma coisa com você que tem do outro lado. Olha, quem realmente se dedica à música ou está aprendendo a tocar um instrumento, precisa saber como esse instrumento é construído. Se você realmente quiser se dedicar, faz parte da história você saber como aquele instrumento começou, de onde ele veio. E para quem quer conhecer como é fabricado alguns instrumentos musicais, tem um curso gratuito pela oficina Escola Lutéria do Amazonas. E a gente vai poder trazer para você que está aí do outro lado, essa reportagem, onde você vai poder aprender gratuitamente a origem, como é fabricado, de onde veio o instrumento que você tem paixão e que você quer aprender a tocar. Peças brutas ganham utilidade e se transformam em verdadeiras obras-primas. O processo de fabricação de um violão é chamado Luteria, uma técnica milenar passada de pai para filho e que hoje está em ascensão do mercado. O mercado está aberto, né? E para todos os profissionais que se interessam, que sejam um bom profissional naquela área. E tem vagas, tanto para a restauração quanto para a construção de instrumentos. Jean foi aluno da oficina de Luteria da Amazônia em 1998. Hoje, ele trabalha e vive da fabricação e venda das peças. Conheci o projeto de Luteria, né? Já vim da Marcenaria, como já tinha um conhecimento em Marcenaria, para mim foi mais rápido o aprendizado de Luteria. A Luteria é o processo de fazer qualquer instrumento sonoro à base de cordas e que precise de madeira para ressoar acusticamente. Aqui, esse é um dos processos, a marcação do braço de um violão. Já aqui atrás, a gente vê a parte do tampo da frente que já foi criada de forma artesanal, até se tornar um instrumento como esse, pronto a fazer som. Na escola, Jean ensina as técnicas aos novos alunos. 20 pessoas serão selecionadas para aprender o ofício. Nós selecionamos alguns candidatos que tinham um perfil próximo à Luteria, ou que são filhos de marceneiros, carpinteiros, músicos, pessoas que realmente têm uma aproximação com a Luteria. Com as ferramentas certas, os alunos aprendem até mesmo os melhores tipos de madeira para construir o instrumento. O processo artesanal resulta em violões, bandolins e violinos únicos, com personalidade própria. Doze horas e quatro, eu sabia, mas tudo bem, eu não vou botar dificuldade aqui. Olha, são doze horas e quatro minutos, a gente aproveita que a gente está conversando aqui sobre essa escola, onde a gente pode saber e conhecer como é que um instrumento musical fica pronto, que é nessa reportagem especial do Alex Costa. E a gente vai receber hoje aqui no nosso estúdio, estamos recebendo hoje no nosso estúdio, a Beatriz Procópio. E é engraçado que eu conversei agora com a Beatriz, dizendo assim, Beatriz, você canta onde? É o que eu estava falando, eu vim do meu quarto, basicamente. Eu saí do meu quarto recentemente, participei do Sofar Sounds, que é um evento incrível que promove artistas autorais. E aí as oportunidades vão surgindo, tanto é que eu estou aqui hoje contigo, né? Você toca só violão ou você toca outros instrumentos? Tocar, tocar mesmo eu toco violão, mas eu brinco um pouco no teclado, eu toco um pouco de ukulele também, a gente vai se virando. Toca desde quantos anos? Eu toco desde sete anos. A vida inteira tocando violão? A vida inteira, sempre foi algo que me acompanhou assim, que me acalmou muito nos momentos de estresse, que vai comigo assim, pra sempre. Você tá com quantos anos agora? Eu tenho 21 anos agora. E por que você esperou tanto tempo pra sair de dentro do seu quarto? Cara, isso é muito louco, porque todo mundo me pergunta isso. Poxa, por que tu não sai do teu quarto? Cadê tuas músicas? Por que tu não posta? Mas eu acho que todas as coisas da minha vida acontecem de uma maneira muito natural. Então eu acredito que se aconteceu agora desse jeito, era porque era pra ser desse jeito, então eu sou muito tempo ao tempo. É muito legal pensar assim, mas você tem suas vontades. Quais são seus sonhos a partir de agora? Bom, eu sempre quis fazer administração, eu curso administração na OEA, eu termino esse ano. E ano que vem, claro, vou seguir esse ramo de administração, mas eu quero gravar meu EP, postar minhas músicas no Spotify, pra galera que me curte também poder me acompanhar nesse lado musical. Eu vejo você cantando aqui, ela tava passando o som, eu me lembro muito da Ana Vitória, né? Ana Vitória, eu adoro elas. Você adora, você lembra um pouco elas, você tem, porque todo artista, apresentador, jornalista, sempre tem alguém que se espelha pra poder tentar no início da carreira, pegar o que há de melhor daquela pessoa e depois seguir seus próprios caminhos, seus próprios passos, seus próprios passos. É o que eu sempre brinco com a minha mãe, é, como eu sempre tive a voz grave, a primeira vez que eu escutei Cassandra, eu fiquei, meu Deus, existe uma mulher com uma voz parecida com a minha. E depois veio a Ana Vitória, que tem esse jeito incrível de abordar o amor por forma de música, e realmente são pessoas que eu me inspiro, porque eu adoro o jeito que elas compõem, a leveza delas cantando, eu acho incrível. Exato, canta, parece que tá ali fazendo um café, aí vou cantar aqui um pouquinho, aí vou fazer um bife, vou cantar aqui um pouquinho, é mais ou menos por aí que elas cantam. Qual é o estilo musical que você mais gosta? É MPB, Música Brasileira, eu acho que a nossa música é muito rica, às vezes a gente viaja pros Estados Unidos demais, sendo que a nossa música aqui é riquíssima, temos cantores incríveis. Ah, mas eu adoro, a nossa música é nossa música. Sim, exatamente. Você tem alguma autoral já? Tenho, tenho, eu tenho várias autorais, acho que eu apresentei no sofá, eu tenho mais de 20 autorais assim, mas acho que eu coloquei no sofá são 5, e aí a que tocou na rádio recentemente foi Luz, que é o meu single. Vamos cantar então essa agora? Vamos, vamos. Vamos lá, bora ouvir um pouquinho da Beatriz Procópio cantando Luz. É teu jeito de ver o universo, que te faz assim, que te faz assim. Um ser muitas vezes complexo, mas que me disse sim, que me disse sim. E eu vou tentar desvendar as coisas que te deixam sem ar, pra te proporcionar. Um amor bem leve sim, do teu jeito só pra mim, deixa eu te falar. Existe luz em tudo que tu faz, tu tem algo mais. Vem perceber quão grande é você, quão grande é você, quão grande é você pra mim. Você trabalha com mais alguém ou sozinha? Não, normalmente eu trabalho sozinha, né? Porque como eu te falo, a minha maior via é o Instagram. Então todos os covers que eu faço é via Instagram no meu quarto mesmo. E cadê o canal no YouTube? O canal no YouTube ele existe, só que a visualização no Instagram é muito maior do que no YouTube. Então a minha resposta dos vídeos é muito mais rápida via Instagram. Olha, a gente tá com o Instagram da Beatriz Procópio aqui na tela e a gente vai mostrar pra você agora. A gente já está, nós já estamos seguindo a Beatriz Procópio. Olha aí, ó. E a gente tá vendo aí que você faz IGTV, então lá, né? Você grava, você cantando e tudo? Não, eu gravo o videozinho mesmo, os de um minuto. Pra ficar no feed. No feed, exatamente. Ó, você tá vendo alguns vídeos aí do projeto, ó, Sofá Sound, que aconteceu aqui em Manaus, ó. E aí você também pode conferir lá nos destaques do Instagram dela. Eu gosto muito do YouTube, eu acho que o YouTube, ele é um meio que tem de você mostrar um pouquinho mais do que o Instagram. O Instagram eu sempre vejo como uma degustação e eu penso que tem que insistir. Porque a Ana Vitória, ela foi pelo YouTube, eles tiveram milhares de visualizações em um dos vídeos delas lá. E usa o Instagram pra poder pegar esse pessoal, regimentar esse pessoal lá pro canal no YouTube. Porque o YouTube é aquele canal que você, que é super democrático, você mostra lá todo o seu talento, coisa que as TVs tem muito critério pra poder trazer, pra poder mostrar, né? Então eu penso que tem que começar... Eu tô correndo pra ajeitar tudo, pra ficar tudo bem, pra todo mundo conseguir me encontrar. E usa as teorias lá de administração pra organizar teu tempo a partir de agora. Telefone pra contato pra shows. Olha, o meu contato pra show é 981 12 94 75. Então se você quiser uma MPBzinha tranquila, versões de músicas antigas, Claudinho e Buchecha, Kelly Key, Cassia Heller, Djavan, Jorge Versilo, a gente tá lá pra fazer um sonzinho gostoso pra vocês. Repete o número. 9 81 12 94 75. 9 81 12 94 75. Eu vou pedir pra mostrar a mãe que tá aqui tietando a filha. Mãe, por favor, mãe. Olha pra cá, olha. Mostra lá, Chicão. Mostra lá, mãe. Isso é minha mãe, gente. Maravilhosa. Vem junto, como é legal a gente ser linda, como é bom a gente ver a família dando aquele incentivo, né? Não, e meus pais são incríveis, eles sempre me apoiaram demais em tudo que eu faço, eles são incríveis. Obrigada, Beatriz. Obrigada. Obrigada, viu? Obrigada. Olha, você que tem do outro lado, eu vou pedir pra ela tocar uma música só pra mim e você vai ver Emerson Santos no Minuto Oferta. Prepare o seu coração pras coisas que eu vou contar. Eu estou aqui no Castelio Material de Construção, o gigante da construção. Sabe onde? Aqui na Grande Circular, na Zona Leste de Manaus. São três endereços. Duas lojas aqui na Grande Circular e também uma lá no Santa Etelvina. Agora, vem cá, que deixa eu te falar desse porcelanato aqui, ó, no dinheiro, pra você retirar na loja apenas R$ 37,99. O porcelanato na promoção R$ 37,99. Agora, vem cá, telespectador, que tem muito mais. A pia inox que você vai encontrar hoje na promoção, no dinheiro, pra você retirar aqui na loja R$ 99,99. Tá precisando de pia? Vamos se libertar desse geral, viu? Então, compra a sua pia aqui de R$ 99,99. Hoje tem promoção, sim, senhor. Tem facilidade no pagamento também, 12 vezes nos cartões. E mais, você pode trazer aí... Ah, eu fiz um orçamento no concorrente, eu estou com um orçamento. Eu vou fazer umas compras. Traz pra gente, que a gente cobre na hora. Agora, vamos falar de piso, gente. Olha a quantidade, a variedade. Eu sei que você precisa de piso pra sua sala, pro seu quarto, pra área externa também. Você, com certeza, encontra aqui o menor preço da cidade. Olha só a variedade. Olha aí que você vai encontrar aqui em pisos, aqui no Castelinho Material de Construção. Pisos, a partir, atenção, R$ 13,99. Isso que você ouviu, R$ 13,99. Eu não tô ficando doido, não, nem maluco. É R$ 13,99, viu? Pra você, é claro, comprar em pisos aqui. E, mas, você vai encontrar também os 3D, o piso 3D para externa, antiderrapante. Isso aqui é novidade. É claro, você encontra no Gigante da Construção, aqui no Castelinho Material de Construção. Seguinte, daqui a pouco eu volto com mais ofertas e promoções pra você. Segura aí, Márcia, contigo! Obrigada, Emerson. 12 horas e 13 minutos. E você que tá aí do outro lado, fica ligado com a gente, porque depois do intervalo a gente vai sortear o nosso bolo da vovó Tereza. Não diga-lô, diga bolo da vovó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro de Manaus. E hoje o bolo é de limão, com esse monte de recheio escorregando aqui. E é um bolo vulcão, ou seja, tem um monte de recheio aqui no meio, que é pra você que é telespectador do Agora. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri